de violência, então eu coloco no livro o contrário disso, para que ela possa enxergar que ela pode ter muitas coisas boas, positivas na sua vida. Ela pode ser inventora, cientista, ela pode ser uma aventureira, inclusive pode ajudar as pessoas a encontrarem caminhos positivos na sua vida, a não violência, o não estigmatizar, o seu ser, e aí eu trago a criança negra, porque eu vivo num cenário onde a maioria são de crianças negras, essas são as maiores vítimas, inclusive, da violência, da discriminação, do genocídio, aqui no Brasil a gente está enfrentando um grande índice de genocídio a crianças pretas, e aí a literatura nesse lugar de dar esperança, dar outra perspectiva para essa criança que se encontra para pensar nesse mundo da invulnerabilidade, pode enxergar que ela pode mudar esse mundo, que ela tem espelhos positivos, eu me inspiro nela. Ok, ok, isso é um mensagem muito bonito, muito bonito, que está enviando para o mundo, porque o mundo agora está como de revés, já não há respeito para ninguém, compreende, não há nada, nem sentimento, compreende, e o que você está falando é para o mundo inteiro, compreende, o que está acontecendo no mundo inteiro, o genocídio com os meninos, compreende, e isso é muito bonito o que você está falando, muito bonito, e um mensagem muito, 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 também para que a gente vá entendendo, vá compreendendo, compreende, que os meninos precisam ser respeitados, ser amados, ser queridos, e ser, vamos dizer, entendidos, comprensivos, que é o que nós estamos agora levando a la prática, compreende, assim que já vocês sabem, mas, nós... Sim, 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 sim. Bom, sigamos falando mais, mais de sua trayectoria, em lo que chega Robinson, que nós estamos esperando. Ai, que bom, que bom, outras oportunidades. Sim, sim, fale, fale. Então, eu inscrevo desde os oito, desde os oito e dez anos, e infelizmente a gente tinha um cenário aqui na década de 90 na valorização da escrita das crianças então eu não fui incentivada em maioria a isso porém minha mãe, minhas professoras mais chegadas faziam um incentivo corpo a corpo me davam livros para continuar lendo para continuar produzindo minhas histórias contudo não vislumbravam, eu sei, uma escritora de verdade publicada isso era como se fosse uma aventura aí quando eu terminando o curso em letras comecei a participar de caralhos de alguns recitais, eventos de militância aqui no Brasil, na Bahia eu pude ver que é possível sim publicar aí eu já estava toda então eu comecei a publicar em antologias que são médios livros com outros autores com outras participações foi uma grande escola uma das primeiras antologias que eu participei e eu faço questão de dizer isso que é uma grande escola para mim foi o Cadernos Negros onde há apenas escritoras e escritores negros publicando por entender que nós somos vítimas do raciocínio estrutural não participando da maioria das produções literárias no Brasil e não participando dessas produções dá a impressão de que a gente não tem a capacidade que a gente tem competência para pelo contrário, nós temos mas ainda não alcançamos poder aquisitivo oportunidade para dar em maior número nessas produções literárias requeridas tem sido um grande desafio curar o mercado editorial principalmente aqui no Brasil participações em prêmios como eu falei do Nevado de Ouro outros aqui no Brasil como o Jabuti é uma forma de a gente estar mostrando provando capacitando ainda mais a possibilidade de enfrentarmos esse punil do mercado editorial Ok, ok, super, super importante a poesia é algo muito forte eu escrevo contos estou aí vendo a produção de um romance pensando muito na história da minha família mas a poesia é o que mais me grita é o que mais eu consigo enfatizar nas obras e também sou uma pesquisadora sou doutoranda em literatura de autoria negra é algo que de fato é muito importante para mim nesse enfrentamento contra a discriminação a favor da nossa ancestralidade ancestral, da ancestralidade africana e nós enxergarmos que por mais que eu seja esse corpo de brasileiro mas eu sou sim uma herança desses outros portos que vêm de África que a gente tem as nossas simologias nossas formas de vida nossas aculturações mas a gente não perdeu essa relação ancestral muito do que a gente faz hoje e fala aqui no Brasil que é o Mandiasco da Negra a gente para de olhar o que tem no irmão lá em África então participar hoje desse programa junto com o Sebastião estava tratando muito bem porque mostra que a gente não está perdido a gente não está solto por contrário as redes de filhos estão aqui e que através da música e através da literatura continua nutriendo ela continua mantendo ela viva ok 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 está está muito bonito tudo o que você está falando agora muito bonito senhores se hubieran mais pessoas assim apareciera mais pessoas assim como você o mundo seria de outra maneira compreende seria de outra maneira se a gente pensava assim como você mas agora mesmo está vencendo mais o mal que o bem em esta vida que estamos vivendo esta guerra abierta a nós mesmos compreende no é uma guerra abierta a nós mesmos que já como que já não nos queremos não nos queremos ninguno sabe e então é muito difícil essa situação bom vamos ver se Robinson tenta entrar vamos ver se Robinson tenta está por aí Robinson vamos ver Robinson tenta entrar estamos esperando mientras nossa amiga continua falando verdade amiga háblenos um pouco sobre a experiência do coronavírus que é muito importante também também um pouco do meio ambiente vamos a falar um pouquinho de isso aqui no Brasil nós enfrentamos a pandemia de uma forma muito peculiar chegou a um livro que o nosso país tem o segundo de maior número de votos é um ponto que é testado mas isso também diz muito sobre a forma como nossos gestores têm lidado com as questões humanitárias com a valorização das pessoas com a forma de ter o controle e o respeito às outras humanidades então nós ficamos aqui de tudo desde crise econômica política ambiental a pandemia só dá aquele gosto a mais vamos dizer assim antes de tanta crise porém isso é importante porque a cada passo você vê as pessoas retençando posturas políticas posturas culturais e tentando tirar dessa miséria dessa desgraça toda e a gente pode carregar de aprendizado então um dos aprendizados aqui no Brasil é eu poder olhar o outro dentro da particularidade dentro dessa especificidade não só de saúde eu estou falando de saúde que são aquelas entre aspas doenças né que são a hipertensão a diabetes as doenças crônicas mas também observar que eu preciso cuidar desse outro porque eu também estou me cuidando é um espelho a partir do momento que eu me preservo dentro das técnicas de higiene os protocolos eu estou cuidando de mim mas eu também estou preservando a vida do outro enxergando que não é sozinho não é um só uma coletividade tem sido um dos aprendizados da pandemia como tudo a gente continua implementando os sistemas de gravação da violência do genocídio através da nossa polícia da violência contra a mulher cada vez mais desacertada do trabalho com médicos análogos de tradução imprevidência a gente continua com a pandemia ok 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 está muito bem muito bem o tema que você está explicando porque a mim me gusta para falar para saber do mundo inteiro a todo o que eu entrevisto que fale algo de seu país de sua cultura porque assim vamos todos aprendendo de tudo nos vamos compreendendo muito mais compreende e vejo que sim que você é uma mulher que está ao dia está preparada para explicar várias coisas no bueno nosotros agora estamos esperando a Robinson que entre temos aí um tema muito bom senhores que vamos agora me gostaria que se quedara tanto Hilario que se quedara e que Ana Fátima também se quedara vamos a debater um tema agora do papiloma humano verdade e me gostaria para que todos opinaran sobre isso estamos esperando a Robinson queria primeiro entrevistar a Robinson depois entrar a este tema pero Robinson não entra não sei o que pasa não conseguiu entrar central Robinson não conseguiu entrar não sei o que pasa central vamos arriba Carlos não me escuta central Robinson não pode entrar vamos arriba hello hello central vamos arriba 18 horas 50 minutos estamos direto aqui na escritura Margarita Bruna Ana Fátima Natalia e Hilario Barros direto de Angola Hilario qual a cidade aí de Angola é 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 o nosso abraço a todos os luandeses toda essa galera que acompanha aí a nossa programação um grande abraço a todos os luandeses alô Angola nosso abraço um beijo no coração de todos é muita vacuna para todos aí vamos a Bahia alô Ana Fátima qual é a cidade da Bahia falo de Salvador da capital Salvador é solteropolitana nosso abraço axé a todos aí solteropolitanos bom agora vamos voltar a Madrid grande abraço a todos os madrienses a toda a galera aí ligada com a gente um saludo a todos graças 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 segue aí Margarita Bruno com o programa El Show Margarita Bruno Internacional TV vamos arriba central central me gustaría que entrara Robinson pero dice que está teniendo problemas puedes entrar a hacer algo enviar el link de nuevo a él para que pueda entrar vámonos arriba con el videoclip a sua música está no YouTube está no YouTube nota Hilario Hilario a minha música está no YouTube qual nome? está em nome do Cider Cider SDR entendeu? ele já vai procurar enquanto ele procura vamos arriba vamos arriba e logo em seguida a música de Hilario Barros já já a gente volta com Margarita Bruno vamos ao videoclip vámonos arriba central vamos a intentar a Robinson e depois nos vamos con el papiloma humano no o a Vamos lá. 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 Vamos lá.